Que bomba, Dagoberto! É a super bomba! Nós vamos fazer uma viagem há 100 anos atrás. Vamos juntos a 13 de maio de 1888. E você vai ver o que acontece. Fica aí comigo, Dagoberto. Então vamos. Então, fica definido que aos 13 de maio de 1988, vocês negrinhos, os falsos, os verdadeiros, os ventiladores, ficam devidamente libertados e livres. Adendo um no parágrafo único desta lei, que é a lei áurea e é minha. Esta lei é válida por um período de 100 anos. Em 1988, todos vocês poderão voltar a ser escravos. Mas eu vou mandar mais nem aqui. Assinado, Princesa Isa... Vocês também, ventiladores? Chega dessa frescura secular, dessa frescura milenar. Negra do cabelo do ouro, que não gosta de verdade. Pentear, quando passa na barça do tubo, o negão começa a gritar. Olha a negra do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na barça do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí, pra que? Pra passar o papão, tiquicô. Não tem jeito, mas essa aqui, tá linda, toda a vermelhinha. Ah, minha filha... Ah, pronto, peraí, as cobras dela, peraí. Saiu escondido. Mas me diga uma coisinha, só saber a neguinha, saber a neguinha. Sabe, o que você acha da abolição das cravaturas? Achei que foi uma coisa muito importante. Não me empurri, não. Não, gente, não me empurri, não. Só porque eu gosto muito das pessoas pretas, tem muitas boas amizades com as pessoas pretas. Tem muita afinidade espiritual também com os pretos. E pra mim foi um grande efeito para todos nós a abolição das cravaturas. Eu acho que todos nós devíamos dar muita ajuda aos pretos, porque todos nós somos filhos de Deus, né? E de preto também? Ah, claro, também. Filho de preto também? Que cabelo lindo. Parece com o cabelo da neguinha, o cabelinho dela. Não sou racista. Não? Não, não sou racista. Pensei o olho azul e tudo. Deve procurar os seus lugares, né? Negra é negra e branca é branca. Negra é negra. Então quer dizer que esse aqui é daquele que acha que não faz na entrada, mas faz na saída, não? Bandeira 2 de tabela. É mesmo? Pretinhos. Olha bem a cara dele. Olha pra lá. Tá vendo? Pretinhos. Não suba no táxi dele, porque senão já sabe, né? Mas me diga alguma coisa aí, homem, sobre a princesa Isabel. Acho que foi num acesso de loucura que ela deu a abolição, escreveu a abolição. E quanto a esse negócio de escravidão, acho o seguinte, se o negro comprovar que realmente tem carga de aforria, pra mim tá liberado. Princesa Isabel, né? Princesa Isabel. Ah, a libertação dos escravos conhece. Libertadora, mãe dos escravos. A mãe dos escravos. E ela libertou mesmo? Libertou sim. Tu tá sabendo que tem uma lei agora que diz que depois de 100 anos, escravo vai voltar a ser escravo novamente? Oxe, de novo? De novo. A princesa Isabel foi uma sujeitinha que há 100 anos atrás disse que abolia a escravatura, que não ia ter mais escravo, não ia ter mais preto, que tava todo mundo livre. A lei Aura, o que é que foi, amigo? Preste atenção, viu, velho? A lei Aura. A lei Aura foi a lei que nos deu liberdade. Nos deu liberdade? Nos deu liberdade. Quer dizer, eu, a princesa Isabel, libertei você. Parabéns a você, porque me libertou. Tá feliz? Felicíssimo. Tá muito contente? Contente. Contentíssimo. Quer mostrar sua alegria? Quero. Dê um cheirinho aqui. Agora deixa eu dar um cheirinho aqui. Aqui. Vai fundo. Meu Deus do céu. Começamos, iniciamos. Estamos bem, estamos na rua, estamos quentes. E vamos botar mais jeito do ar. Rapaz, olha só. Mostra a boquinha, mostra a boquinha que ficou. Mostra a boquinha da Isabel. Que é ela? Ih, cadê ela? Olha ela. Olha ela. Gostou de ela ter feito isso? Você sabia que eu estou numa procura louca desde que eu libertei os escravos? Que eu estou numa procura louca por zumbi. Você sabe quem é zumbi, não sabe? Zumbi, aquele negão enxuto. Você conhece aquele negão enxutão? Zumbi era o negão enxutão, hein, doutor? Senhorita, foi fora da colina. Pelo amor de Deus. Com um neguinho que era. Você não é zumbi, né? Não. Tem certeza que não é, né? Ai, se você fosse zumbi. Você sabia que a partir de agora você pode voltar a ser escravo, né? Eu não. Eu não. A lei só tem validade de 100 anos. Se pegar um branco aqui, você dos olhos verdes, meu irmão, você escolheria aqui esse moreno para escravo ou não? O galego aí gostaria desse moreno para escravo? Queria ele para escravo ou não? Ele para escravo? Quer ele para escravo? Deveria ser escravo, né? Deveria ser escravo. Vamos votar agora aqui na praça pública. Eu pediria aos presentes aqui que falassem com a mão para a Princesa Isabel. Quem acha que depois de 100 anos o negro deve voltar a ser escravo? Levante a mão! Um voto, dois, três, quatro, cinco votos. Seis lá embaixo. Quem acha que mesmo depois de 100 anos acabando a lei, o negro não deve voltar a ser escravo? Levanta a mão! Não deve não! Ó, tá em salvo o vice-negão. Aqui no plebiscito, aqui na praça, tu tá em salvo. O negro deve voltar a ser escravo? Lugar de negra na pancada? Não. Lugar de negra no chibata? Lugar de negra no pau, meu amigo? Não. Lugar de negra é para ser escravo mesmo, irmão? Acredito que não. Pois não. Dentro do nosso Brasil, nunca houve um presidente negro. Só é branco. E além de branco, sou todo ladrão safado. Agora, por que é que até hoje só houve branco presidente do Brasil? Porque eles são racistas. Olha, 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 olha sua neguinha falsa, sem vergonha, cabra sem vergonha. Fala no mal de... Olha, em primeiro lugar, em primeiro lugar, você não pode estar me chamando de Isabel, não. É princesa Isabel. Só quem pode me chamar de Imbel, Isabel, é o meu zumbi. Princesa, hein? Bonitinha? É. Mas ordinária. É ordinária e muito. Sou ordinária. Mas tem muitos negros que são acanalhados mesmo. Por isso que existe, por isso é justamente que existe muita gente que tem esse preconceito. É isso aí, é isso aí. Tem branco acanalhado, tem preto acanalhado, tem gente acanalhada. Canalha é o que não falta nesse mundo. E por falar nisso e por falar em canalha, nós continuamos no ar. O canalhão tá aqui, tá no ar, tá presente, tá ouvindo, está conto. TV Viva, a cidade chegando em várias localidades. A gente vai dar uma pequena pausa por aqui e vou deixar com você, meu amigo, o piorio. Eu sou o negro gato de arrepiar, essa minha vida é mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou o negro gato, eu sou o negro gato. Seu repórter piolho, o repórter que não para, anda muito na cabeça dos outros. E eu vou defendendo minha raça. Olha aí, quais os preconceitos que o negro sofre? Todo possível aqui no país, o preconceito de uma forma geral, ele é tão escondido, tão camuflado, tão envolvente, ideológico, que a pior coisa que o negro consciente sente aqui no Brasil é que a maioria do negro não tem consciência do seu próprio preconceito que sofre. É a falta de emprego para o negro, a maioria do negro nas favelas, entendeu? É o negro sem escola, é o negro passando fome, é os negros na frente de trabalho, entendeu? A massa negra toda, assim, toda lascada. Essa conversa aqui, 13 de maio, é dia de negro e está furado. E 13 de maio é dia de quê? É dia da mentira. Vamos lá, Brilau, o que significa para você 100 anos de abolição? 100 anos de abolição? Foi brincadeira, foi brincadeira, não aboliram nada. A escravidão continua, o negro aí na favela, lascadinho, lascadinho todo, né? Todo mundo tirando partido em cima dele, o que é que foi 100 anos de abolição? Eu continuo escrava. E você aí que está aí atrás, escondidinho, pode chegar aí, rapaz. Você é livre? Não. Não. De acordo com o sistema capitalista, social, não. Mas tem vontade de ser? Não, essa é a ânsia de todo ser humano, né, cara? Não é só do negro, é a ânsia do branco, do amarelo, do preto, é ser livre. Mas a cidade não deixa. E luta para ter essa liberdade? Luto, luto capoeira, tudo. Eu dou pontapé na cidade quando eu luto capoeira. Pontapé na cidade. Pontapé nos carros, pontapé no governo, pontapé em tudo que é lugar. Qual a sensação de ser líder do movimento negro? Olha, essa sensação já existiu. Hoje eu não sou líder do movimento negro. Hoje eu tento ser líder de um grupo, de uma raça negra, de um afoxé misturado com negros, brancos, mulatos e mestiços. A sensação é a melhor coisa que eu já me senti. Você é livre? Continuo acorrentado, preso, por conta da situação do negro brasileiro, né? Cem anos, cem anos de quê? De abolição? Abolição de quê? Onde o negro continua a margem da marginalidade, né? Fudido. Saca bem a coisa? Você como é que está vendo esses cem anos de abolição? Rapaz, tem o seguinte. Eu estou com uma camisa aqui que focaliza, meu filho. Está aqui. Focalizou. Tem o seguinte. Se você não mudar, nada muda, entendeu? O negro, durante esses cem anos de abolição, ele fez o seguinte. Ele se achou liberto. Se achou liberto. E até hoje está vivendo no que está vivendo. O negro está na favela. O negro está desempregado. O negro está ganhando pouco, entendeu? Agora, por conta de quê? Porque não muda. É necessário mudar. É necessário mostrar para o branco que o negro também pode. Entendeu? A partir disso daí, a gente vai crescer. É isso que eu acho. Quer dizer que você acha que o negro tem a capacidade de ser um ministro da República? O negro tem a capacidade de ser presidente da República. Não é porque não forçou a barra até hoje. Se forçar a barra, consegue. Vai por mim. Focalizando de novo, meu filho. E terminou o filme. Acabou. Apavorado, desaparecido, mas eu sou o negro gato. Sou o negro gato.